Bobeada da retaguarda, Vasco 1, Flamengo 0 de 76, o Roberto Dinamite, um dos grandes artilheiros da história do Vasco da Gama, fazendo um dos seus gols espetaculares, o Vasco venceu o Flamengo por um gol a zero, gol na categoria, o lance individual, acreditou, foi para a briga, recuperou a posse de bola e foi embora. Cabeludo, o Roberto Dinamite, hoje também, ele vê o gol e vibra acompanhando a Band. Cabeludo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo.